Pai do Senhor, minhas bênçãos, como é que vocês estão? Aqui a gente tá tudo bem, a paz do Senhor Jesus no coração de vocês, na casa de vocês, na família de vocês, né? Que a Pai reine, né? Minhas bênçãos, a mais que a gente tá precisando é de paz, né? No mundo todo, né? Nas famílias e a gente tá pedindo a Pai do Céu. Estou aqui mais uma vez, né? Como sempre, na nossa cozinha, fazendo nosso almoço, um corre-corre, mas tá tudo bem, para a glória do Senhor aqui, né? Não fiz mais vídeo, faz duas semanas, minhas bênçãos, que eu não fiz vídeo mais, por conta que a gente tá, né? Com comércio, dois comércios, e a gente tá um corre-corre e não dá pra gente fazer vídeo, mas a gente vai tentar, né? Ficar em dia, tá bom, minhas bênçãos? Né aí, Duan? Bom dia, Duan! Bom dia, minhas bênçãos, tudo bem? E tá tudo bem, graças a Deus! Estamos aqui já na meta final. Aqui é, ó, um pouquinho de óleo e um pouquinho de cebola, minhas bênçãos, que eu vou fazer uma farofa, né? Um pedacinho de tabete de caldo de quinoa e um pouquinho de colorau. Olha aí, vou fazer uma farofa, bem deliciosa, né? Tem um quilo de farinha ali, minhas bênçãos, aí eu resolvi fazer uma farofa para ficar mais gostosa. Olha aí, você fazer essa farofa, você bota um pouco de óleo, óleo manteiga, um pedacinho de cebola, né? Frita ela para dourar, ó. Se você não quiser botar cebola, não precisa, é opcional, tá bom, minhas bênçãos? E um pedacinho de tabete de quinoa, aí, de caldo de quinoa. Agora a gente vem com a farinha e vai colocando. Desliga o fogo, né, minhas bênçãos? Desliguei o fogo. Agora você pega um quilo de farinha. Isso aqui é um quilo, ó. Um quilo de farinha. Aí você joga... Bota todinha. Se você quiser fazer um quilo, você faz. Se você não quiser, você faz meio quilo, metade de meio quilo, né? Olha aí. Dependendo da sua família aí. Eu fiz logo um quilo por conta que isso aqui fica, né, para a semana toda, duas semanas, né? Toda vez que a gente precisar uma farofinha, aí já tem a farofa já pronta. A gente já não vai fazer, né? Por isso que eu já faço um quilo logo. Porque vai fazendo de pouquinho, aí quando a gente precisar, lá vai fazer de novo. Aí eu prefiro fazer tudo de uma vez, porque quando a gente precisar, já tá pronto. Você pegar a farofinha, né, Duan? É. Você pegar a farofinha e botar, se servir no feijão, no churrasco, né? A gente faz um ovinho frito também. Bota um pouquinho de farinha, um pouquinho de farofa, e assim vai. Tem várias opções. Olha aí. Como era que ela tava ficando, ó. Aí você vai traçando, vai traçando, vai misturando e ela já vai mudando de cor. Olha aí. Vai desmanchando aqui as bolinhas e vai ficando uma farofa parecendo aquelas farofas de churrasco que a gente compra pronta, né? É. É, Duan? É. Olha aí. Passei todinha, ó. Tá vendo, né, Luiz? A farofa caseira. Olha aí, ó. Olha aí. Tá bem soltinha, tá vendo? Soltinha, ó, Duan. Uhum. Pronto. É rápido e fácil. Botou o óleo, botou um pedacinho de cebola, não dá nem ver a cebola, ó. Tá vendo? Agora quem não gosta de cebola, não bota, né? Só pra dar aquele gostinho a mais. Pronto. Já tá pronto a farofa caseira. Né, Duan? É. Olha aí. Show! Aí tem também esse arroz aqui, ó, que eu já fiz também. Vou mostrar pra vocês que tá bem soltinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Aqui eu vou ter meio quilo de arroz. Por que eu vou ter meio quilo? Tá muito arroz, né? Mas é porque eu já faço já pra janta também, entendeu? Já faço pro nosso almoço e pra nossa janta. Olha aí. Arroz com cenoura, né, Duan? Hum. Ó. Tá bem soltinho, ó. Hummm. Show! Ó. É show, é show! Fiz esse arroz e também este macarrão. Olha aí. Também tá bem soltinho, ó. Olha aí. Esse macarrão também foi a mesma coisa. Botei um pedacinho de cebola, um pouquinho de óleo e um pedacinho de caldo de quinoa. Olha aí. Show! Também aqui. Olha aqui também. Uma carninha moída, né, Duan? É. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Querida. Eu fiz, ó. Hummm. Tudo de bom, minhas bênçãos. Eita! Tá. Mas vou, eu vou botar ela mais pra secar um pouquinho. Porque eu tirei ela pra fazer o, o, a farofa. Aí vou botar ela novamente na, no fogo. Pra ela diminuir mais esse caldo. Tá pra cá. Vou botar a farofa aqui. Vou ligar ela mais pra ela, pra ela ferver. Pra ela diminuir mais esse caldo. Pronto. Aí, pra ela ficar mais, o caldo mais grossinho. E é isso aí. Né, nosso almoço de hoje. Né, Duan? É. Eu vou agora, ficou aqui. Ó, 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 ó. Olha aqui, ó. Olha a minha cozinha como é que está. Organizada. Pra não ser o contrário. Né, Duan? É. Porque a gente faz almoço. Meu Deus do céu. Fica tudo. E pode atuar. Aí, agora eu vou tirar esses panos aqui. Esse daqui é, é uma verdurinha que eu fiz, ó. Vou passar no liquidificador. Eu cozinho a verdura. Aí, vou passar no liquidificador. Pra botar dentro da carne moída. Pra ficar mais. É, vou mostrar a vocês, tá? Aí que eu vou pegar o liquidificador. Vou mostrar a vocês. Olha aí. Olha aí. Agora eu boto no liquidificador. Já cozinhei ela. Aqui não se perde nada, viu? Nada, nada. A verdurinha que fica, né? Aí, eu boto no congelador. E boto pra cozinhar. Né? E passo no liquidificador. E boto dentro da carne moída. Ó. Passei. Olha aí como fica. Agora eu venho pra cá. E jogo aqui dentro, ó. Jogo aqui dentro, ó. Jogo aqui dentro, ó. Jogo aqui dentro, ó. Aí, aqui vai ferver, né? Vai, é... Ferver bem. Quando ferver, aí vai ficar o caldo bem corpado. Tá vendo aí, ó? O segredo do caldo ficar bem grossinho. É isso aí que eu faço. Tá vendo? Pronto. Agora, vou esperar a ferver. Depois eu mostro a vocês como vai ficar. Essa delícia, né, Duan? É. Agora vamos pros pratos, né, Duan? Vamos lá. O... 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 O alvo do... Na cozinha, né, Duan? Porque... Tá muito difícil as coisas, né? Como vocês estão vendo aí. Muito difícil. Então a gente tem que ter... A sabedoria pra administrar... Nossa cozinha... Nossa geladeira... Nosso armário... Pra não perder nada, minhas Bessas. Aqui eu não perco nada. A não ser que ficar... Que ficar... Azedo, né, minhas Bessas? Tem que jogar fora, né, Duan? É. Porque tem muita gente... Quase tudo se aproveita. É. Tem muita gente, minhas Bessas, que... Cozinha, comida demais... Aí... Não quer mais comer a comida. Aí... Num lugar de... Aproveitar com outra coisa. Não aproveita. Nem dá. E joga fora, minhas Bessas. Aí... É muito desperdício, minhas Bessas. Não pode não desperdiçar nada. É. A gente tem que... Ter ideia... Né? De as comidas que a gente... Faz muito. Se não quiser... Não quiser... Perder as comidas, né? Você faz o quê? Você faz pouco. Se sua casa tem pouca pessoa... Né? Duas pessoas, três pessoas... Você não vai fazer... Um caminhão de comida, né? É. Você não vai fazer um quilo de arroz, um pacote de macarrão... Você não vai fazer. Você... Faz... Você faz... Conforme a sua família. Aqui eu faço... Assim... No domingo mesmo... Eu boto... Um pacote de macarrão. Por que eu boto pacote de macarrão? Por conta que... A gente... Almoça... Aqui é... Quatro pessoas. Eu... Né? Everaldo, meu esposo... Eduan, meu filho... E Evelyn, minha filha, né? Aí a gente almoça... Né, Duan? É. A gente almoça... E o que fica, minha filha... Aí a gente já deixa pra janta. Né, Duan? É. Deixa pra janta. Sai. E se ainda sobrar... Sabe o que eu faço? Eu boto no congelador... Estapoézinho... E... Guardo pra fazer... Sabe o quê? Sofa, minha filha. É. Né, Duan? É. Não se perde nada, minha filha. Isso aqui, nada. Eu tenho economizado... Muito por conta que a gente tem que ser sábia. A gente tem que ser sábia na nossa cozinha. Pra... Tanto a gente tá aí passando fome, minha filha. Precisando do pratinho de comida. Né? E... E às vezes a gente... Não pensa... Né? Se você não quer fazer isso... Você pega... E... E dá pra quem precisa, minha filha. É. Comida. Comida é sagrada. Pronto. Já terminei. Já terminei o almoço. Agora ficou... Né? A louça pra lavar. Porque a gente quando tá na cozinha... É louça. É louça, né Duan? É. Mostra aí, Duan. A... Ô, minhas bênçãos... O... O... A cidade de vocês, como é que tá aí? Aqui tá muito sol. Muito calor. Né? Ó, Eduan tá mostrando aí... Como é que tá o tempo. Calor demais. Sol. Olha. Muito forte. Né, Duan? Mostra aí... Vê aí as minhas bênçãos. Como é que tá? Olha aí. Muito sol, minhas bênçãos. Muito calor, viu? Muito mesmo. Ainda agorinha, Duan. Vê ela como é que tu tava... Morrendo calor aí. Que calor. Se você não tomar um banho, a pessoa não aguenta não. Mas é mesmo. Muito calor mesmo. E tá muito abafado o tempo. A gente tem que tomar dois, três banhos por dia, né Duan? É. A cidade de vocês, como é que tá aí? Tá fazendo sol, calor... Eu acho que tá em todos os lugares assim, né Duan? É. Fazendo calor, fazendo sol... E também vai chegar o verão aí, né Duan? É. Vai chegar o verão. Aí a gente tem que tá tomando banho, se hidratar muito também, né? Tomar muita água, muito suco. Tá distante, distante tomando água. Tomando suco. E também, quando você estiver muito com calor, vocês não tomem muita água gelada não. Por conta da sua garganta, né? Que às vezes... É... Você... Tomar água gelada, aí tá com o corpo quente. Aí vai o quê? Vai afetar a sua garganta, né? Aí é melhor tomar... Se tiver água muito gelada, você toma água... Misturada, né? É... Eu tenho menos... Menos de... Vita que é doado também. Pra ter cuidado com isso. Porque às vezes... A gente se prejudica, né? Às vezes tá com o corpo quente, tem que tomar água gelada, aí fica gripado, fica com a garganta doendo. Não sabe por quê. É... Por conta disso. Não, mas eu tô com calor, tomar água gelada, vou chupar gelo, não pode. Tem que misturar, dá uma quebrada... Né? Porque às vezes nosso corpo não tá rápido... Pra... Tomar aquele choque, né? Ver o corpo tá quente, aí toma aquele choque de água. Aham. Né? Aí... Tem a... O resultado, né? Pra você ficar doente, né? E aí tô falando com você, lavando aqui a louça. Tô quase terminando, hein, Duan? Aham. E assim... Aqui o meu dia a dia é esse... Jeitinho. Almoço, lavar prato. Almoço, lavar louça. Almoço, jantar, café da manhã. E quando termina aqui... A gente tá com comércio... Lá... Dois ruas após a gente. A gente tem o comércio aqui na frente da nossa casa. E agora eu vou ter um comércio. Um carrinho de lanche. Lá na frente da nossa congregação. Depois eu vou passar pra vocês lá. A gente vai fazer uma filmagem lá, né, Du? Aham. Pra vocês verem a gente lá. É... Fica aqui lá, né? Deus abençoa aqui embaixo, abençoa lá em cima, né? Aham. E assim vai. Deus dando estratégia pra gente sobreviver. Pra gente sobreviver. Na face da terra. Esses tapóezinhos, ó. Eu, tá vendo? Eu que guardo as coisas. Né? Pra não desperdiçar nada. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui tá a prova dos tapóezinhos, tá vendo? Quando tem alguma coisa... Os tapóezinhos. É, quando tem umas coisinhas pouquinhas. Aí eu vou... Guardo... Aí... Quando eu tô precisando, pega lá no congelador. Tá bom, minhas bênçãos? Vamos lá olhar a carne como é que tá? Vamos lá. Tá terminando aqui, ó. E assim vai, né, Du? Vai sim. É um vídeo simples, minhas bênçãos, do dia a dia, mas... É o que eu tô passando aqui, né? A gente tem que mostrar o que a gente é, o que a gente tá passando. Né, minhas bênçãos? O nosso... O nosso dia a dia, né? Então, essa manhã de... 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 De sábado. Já é umas onze... Umas onze e pouco... Quase meu... Meu dia já. É isso aqui que eu tô fazendo. Tá bom, minhas bênçãos? Deixa eu botar aqui no lixo. Vamos olhar a carne como é que tá. E pode ajeitar aqui. Vamos lá. Ó! Ó! Eita! Ó pra aí. Deixa eu tirar pra vocês verem. Olha aí! Que coisa maravilhosa que tá ficando. Ó! Olha aí! Só o show! Olha aí, que maravilha! Deixa eu olhar essa aqui agora. Tem outra aqui, ó! Outra carne aqui, né? Eu já tinha esquecido. Tem uma lá. E outra aqui. Ai, meu pai! Conversando com vocês. Já tinha esquecido dessa. Olha aí! Olha aí, essa daqui. Ainda vai... É... O molho... Né? Diminuir mais, né? Pra ficar bem gostoso. E é isso aí, minhas bênçãos. As delícias. Tô passando pra vocês. Nesta manhã. Para a glória de Deus. Deus é fiel e poderoso. Maravilhoso, né? Vai! Terminar aqui. Deixa aí, Duan. Essas carnes aí cozinhando. É... E aqui a gente termina mais um vídeo, né, mano? E aqui eu vou terminar... Esse vídeo limpando essa fria. Né, Duan? É... Finalizando o almoço. Olha só como é que tá. Mostra a imagem, ó. Então... Olha aí, hein? Olha aí, minhas bênçãos. Tá sol, tá sol. Então é isso aí, né, Duan? É. Vamos finalizar com esse vídeo maravilhoso, né? As mãos todas molhadas. Fazendo, né? As tarefas de casa. Que você siga com Jesus Cristo Nazaré. Que a paz reine. Continua reinando na vida de vocês. Que Deus derrame a prosperidade. Derrame a proteção do céu na vida de vocês. Tá bom, minhas bênçãos? E até outro vídeo em nome de Jesus Cristo Nazaré. Se você gostou, dê o like. Se inscreva no nosso canal. Né? Deixe lá o sininho que gostou. E vamos subir esse canal, minhas bênçãos. Pra esse canal ser próspero. Para a glória de Deus. Viu, minhas bênçãos? As dificuldades vêm. Mas maior é Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas, né? Estamos assim, ó. Debaixo, né? Das asas pode ter de Papai do Céu. Tá bom, minhas bênçãos? Fique com Deus. E até outro vídeo em nome de Jesus. Tchau, minhas bênçãos! Tchau!